Oi, Charlie, essa aí é você, com nove meses, e olha que gracinha você. Sou sua irmã mais velha, a Teddy, e eu tô gravando um diário em vídeo pra te ajudar a sobreviver a esta família especial. Próximo mês, uma nova série Disney Channel sobre uma garotinha muito especial. Charlie. Tom, Charlie. Chamada Charlie, que faz parte de uma família. Eu vou preparar essa suquinha num minuto, amor. Que ainda está se acostumando com ela. Conheçam a Teddy. Trás, eu marquei de estudar na biblioteca. Não seria marquei de namorar? Ai, vai treinar com o seu travesseiro. O PJ, te desafio pra uma corrida de bebês. Tá combinado. Dentro da mamãe, é agora ou nunca. E a vencedora é a Charlie. Ai, você deu os primeiros passos. E o Gabriel. O que aconteceu? Charlie, nós estávamos brincando e a brincadeira acabou mal. É a nova série Disney Channel Sobre uma garotinha muito especial. E uma família mais especial ainda. Não conta pra sua mãe. Bridget Medler. Quem que vocês não faziam? E Jason Dolly. Você pode montar naquele papo. Eu não posso montar nele porque eu fico com um cara de idiota. Quando você tiver a minha idade, conhecer um cara legal, jamais, em nenhuma circunstância, Jamais, traga ele aqui em casa. Porque se você trouxer... Boa sorte, Charlie. Boa sorte, Charlie.